A agente de trânsito de Goiânia ficou conhecida depois dessa imagem registrada após um acidente. Uma égua tinha sido atropelada e estava sofrendo no asfalto. Mas os primeiros cuidados começaram ali mesmo e não foi por um veterinário. Lembrei que cavalo tem um ouvido muito sensível e aí o que a gente fez foi tirar todo o cruzamento. A gente isolou todo o cruzamento para nenhum veículo passar para não assustar ainda mais o animal e causar um acidente maior. Aí eu fui conversando, carinhando, a cabecinha ela deixou. E aí a gente estabeleceu um contato legal, uma amizadezinha boa. A égua seria sacrificada, mas depois de uma corrente de boas ações, recebeu atendimento e cirurgia. Hoje passa super bem. O episódio de cuidados não foi o primeiro da vida da Graziella. Uma vez eu vi uns negocinhos marrons na água e falei, pai, o que é isso? Ele falou, vai virar sapo. Eu falei, pai, não vai não. Isso eu tinha uns quatro anos. Aí ele pegou uma lata, na época da lata de óleo, encheu daquele líquido, levamos para casa, colocamos numa bacia. E aí foi uma descoberta que cada dia, pai, perdeu o rabo, pai, ganhou uma pata, pai, virou sapo. Mãe e filha moram em um apartamento e há sete anos o gato Christophe faz parte da família. O amor pelos animais rendeu mais um bichinho nesse apartamento. Há três meses ele chegou e foi um presente antecipado de aniversário para a Tamares. Primeiro ela queria um pintinho, mas a Graziella achou que não seria uma boa ideia, porque esse pintinho iria crescer. Poderia virar um galo que ia acordar o prédio inteiro às quatro horas da manhã. Realmente, né, Graziella? Não era uma boa ideia. Mas para não deixar de agradar a filha e também não incomodar tanto os vizinhos, a escolha foi um pouquinho diferente. Tem penas e bico amarelo. É o marreco, Jean. O Jean era pequenininho quando chegou. Dava até para tomar banho no tanque. Cresceu, ama um carinho e perambula pela casa o dia todo. Isso tirando o sossego do gato, que nem sempre tem muita paciência e foge das investidas do novo amigo. O marreco fica atazanando o gato. Aí o gato fica bravo e começa a bater no marreco. Aí fica nessa briguinha desses dois. Isso aqui também é outra dessas que amam gato, onde vê bicho pega, não tem medo, apaixonadinha também. O Jean é um marreco de Pequim que descobriu que a ração do gato é muito mais gostosa que a quirela que ele comia. E desde então fez a própria escolha. É só na vasilha do Cristófio que ele mata a fome. No condomínio vira centro das atenções quando passeia. De coleira, é claro. Ele tem uma banheira que foi presente da avó da Tamares, toma banho e relaxa. Depois é hora de pegar um ventinho na sacada. E o danadinho gosta de fotos. Vira o pescoço pra lá e pra cá. Faz poses como se fosse o artista da vez. Dá certo que depois que o Jean chegou, a casa não para limpa. Peninhas estão espalhadas por todo o chão o tempo todo.